Olá meus amores, boa tarde para vocês, depois de um fim de semana bom, graças a Deus, estamos de volta para mais uma semana de aula. Para a nossa primeira aula do dia, vamos lá para o nosso livrinho de português. Peguem lá o livro de vocês de português, lá na página 125 e vamos falar um pouquinho sobre verbo. O que é verbo, tia? Vamos descobrir, tá bom? Vamos lá. Acompanhe com a tia aí e a tia vai falando com vocês aí sobre verbo, tá? O mundo de leloca, a evolução do transporte. Quando eu tinha três anos, eu andava de velocípede, hoje eu ando de bicicleta. Quando eu tiver quinze anos, como eu andarei? Com o trânsito do jeito que tá, você andará a pé. Temos uma tirinha aí, né? Meus amores, as palavras que estão destacadas nas tirinhas indicam ação. E quais as palavras que estão em destaque nessa tirinha aí, ó? Se vocês olharem lá na primeira, tem andava. Na primeira tirinha, andava. Na segunda tirinha, indica andar. Ando e andará. Não é isso que tá em destaque aí? Observem, meus amores. Essas palavras que estão em destaque nessa tirinha aí, indicam uma ação. Isso é verbo. Verbo indica uma ação. Então, ação de, que é a andada de velocípede. Aí, na segunda, até hoje, eu ando de bicicleta. E no futuro, andarei, né? Andarei? Como andarei, né? Que são as palavras que estão em destaque nas tirinhas. Então, o verbo é isso. O verbo indica uma ação. Tá bom? Então, olha, andar de velocípede, de bicicleta e até é uma ação, né? Andar, verbo é, o andava do verbo andar. Tá certo? Uma ação do sujeito. Agora, observe bem. Observe essa cena. Chove sem parar. Quero chegar logo em casa. Querido, você não pode sair, pois ainda está diferente. Observe aí, que chove, está em destaque. E na outra, na outra, está a palavrinha está. Também está em destaque. A palavra chove, observe aí, na primeira cena, indica uma ação da natureza, né? Uma ação da natureza de quê? De chuva. Chove muito, né? Chove sem parar. Essa palavra, está, aí indica, está não, a palavra chove, né? Indica uma ação da natureza. E aí, lá na outra tirinha, a palavra está indica o quê? O estado da criança, né? O estado do menino. Então, a palavra que indica ação. Então, o que é o verbo? Indica ação. Verbo é o quê? É a palavra que indica ação, estado ou mudança de estado e fenômeno da natureza. Isso é verbo, entendeu? Então, quando eu falo aqui, ó, querido, você não pode sair, pois está doente. É um estado, indica o estado que o menino está. Então, o verbo, ele vai indicar o quê? Uma ação. Tá certo? Uma ação de quê? Estado ou mudança de estado e fenômeno da natureza. Isso é verbo. E aí, ainda se referindo lá, leiam aí, ó. Ainda se referindo a tirinha, acima, os verbos destacados, indicam uma ação ocorrida. No passado, quer dizer, andava, né? Temos uma ocorrida no presente, ando. E outra, no futuro, andarei. Então, o verbo, ele pode estar no presente, pretérito ou passado e no futuro. Entendeu? Isso é verbo. O verbo vai me indicar a ação, né? Ação, estado ou mudança de estado e fenômeno da natureza. E ele vai poder estar no presente, no pretérito ou passado e no futuro. Então, quando eu falo aqui, ó, eu, lá na primeira tirinha lá, fala assim, ó, quando eu tinha três anos, eu andava de bicicleta. Andava, quer dizer, lá atrás, lá no, desculpa, aqui, ó, lá atrás, no passado. Ele andava de bicicleta, já passou, tá? No passado. Aí, depois, hoje eu ando, hoje eu ando, atualmente, é o presente. Hoje, eu ando de bicicleta. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Ó, lá no futuro. Lá na frente, quando eu tiver 15 anos, quando eu for ter 15 anos, como é que ele vai andar? Então, os verbos podem ser conjugados no presente, pretérito ou passado e no futuro, beleza? Então, eu preciso saber o que o verbo está me dizendo atrás. Ele vai me indicar uma ação, um estado ou mudança de estado e fenômeno da natureza. Beleza, meus amores? Beijo para vocês. Nos vemos na próxima aula. Aí, não estamos falando sobre isso, tá bom?